Olá pessoal, sou o Brando Moura, sou um dos representantes da Biosabê. Hoje eu estou aqui com o Mário, que foi estudante lá da UF, né? Está aí no mundo já das pós-graduações. E Mário, já aproveitando que a gente está aqui em Brasília, né? Eu sou uma galera, todo mundo reunido. Eu queria que você se apresentasse, para quem... Assim, eu já te conheço, mas a galera que não te conhece ainda, que está na UF, né? Que você se apresentasse, se você é biólogo mesmo, onde que você está fazendo seu mestrado, se já terminou, se vai defender ainda. Se apresenta para o pessoal e depois a gente começa a aprofundar mais o assunto. Então, olá pessoal, tudo bem? Então, meu nome é Mário, é Mário Junho, eu me formei em Cienciatura em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Piauí, né? Campos de Floriano. No momento, eu estou, no momento, estou cursando, né? O programa de Prós-graduação em Zoologia na Universidade Estadual de Santa Cruz, né? Exibiria, Outaía. E lá, no momento, eu estou finalizando o curso, né? Estou no segundo ano do curso de mestrado. Bom, então, já indo para os finalmentes, né? Qual é a... o que é que você está trabalhando lá em Santa Cruz? Qual é a linha de pesquisa, se é com a FIVO, ecologia? Então, eu faço um curso de zoologia, né? Mas o meu trabalho também tem um foco de ecologia, né? De conservação, né? O meu trabalho, ele... é um trabalho que envolve ecotoxicologia, né? O meu trabalho, eu vou avaliar o efeito de perticidas, né? Em anfíbios, né? No grupo de anfíbios. O meu trabalho, o foco dele é avaliar o efeito de um herbicida, né? Que o herbicida é mais utilizado no país e no mundo, né? Que é o randata. E eu avalio o efeito desse herbicida em espécies de anfíbios, né? Em espécies que se encontram no Nordeste. Uma espécie é a Fisalema cicada e a outra espécie é a Fisalema cicada, né? A Fisalema cicada é uma espécie que é distribuída, bem distribuída pelo Nordeste. E Fisalema cicada é uma espécie mais restrita na região sul do estado da Bahia. Então, eu avalio o efeito desse herbicida nessas duas espécies. Aí, no caso, você vai já defender agora, né? Sim, eu estou no final, estou no segundo ano já finalizando a dissertação para defender até o início do próximo ano. Então, nesse caso, todas as entrevistas eu pergunto qual o impacto a sua pesquisa vai ter na sociedade. A gente sabe que o principal canal de divulgação científica, pelo menos na academia, é artigo, revista, né? Qualizar mais o nosso foco aqui é o impacto em relação à sociedade leiga mesmo. Que não sabe, por exemplo, o que é um agrotóxico, quais as consequências desse agrotóxico. Então, eu queria que se você pudesse falar a sua opinião em relação a qual o impacto que você acha que a sua pesquisa vai ter em relação a... Ou se vai ter algum problema com o governo, né? Porque toca na ferida lá. Então, com o meu trabalho, ele avalia o efeito de um dos maiores herbicidas, é um dos herbicidas mais utilizados no mundo. E sendo no Brasil o mais utilizado em volumes muito superiores a outros herbicidas, a outros agrotóxicos, outros pesticidas. Então, o meu trabalho tem como impacto é promover mais conhecimento sobre o efeito de um dos herbicidas em populações de anfíbios. Porque ainda é escassa, é pouco o conhecimento que nós temos sobre o efeito de um dos herbicidas em anfíbios. Então, acho que o meu trabalho pode ser produzido novas meias de políticas de conservação, né? Como aplicar esses herbicidas para que tenham menos efeito em populações de anfíbios e até mesmo de outros animais, né? E isso principalmente porque esse herbicida é muito utilizado no país e em alguns países ele é até proibido. Nos últimos anos tem crescido debates que são sobre a utilização de herbicida e também, principalmente pelo momento que a gente está passando, pelo momento político, ainda mais o uso de petcidas que está sendo, vem crescendo no nosso país, né? Então, esse tipo de trabalho tem importância de avaliar como esses petcidas atuam e afetam o meio ambiente que os animais estão inseridos, né? Então, nesse caso aí, as anfíbios, né? Eles seriam tipo que um... Como se fossem os... Bindicadores? É, os bindicadores, como se fossem o exemplo do bugio lá, que... Ah, se tiver bugio numa floresta e eles estiverem morrendo é porque tem pedra amarela ali, né? Então, no seu caso, vai ser mais ou menos isso, né? No caso, se a gente observar aqui na determinada região, né? Tem uma espécie, como, por exemplo, a cicada, a gente observa que tem um... Vem diminuindo a população daquela espécie, E naquela região tem aplicação de serbicida. A gente pode concluir que a quantidade de herbicida que está sendo utilizado ali Está acima do que é permitido na legislação, né? Porque na legislação tem a quantidade mínima, a quantidade máxima permitida É que pode encontrar esse herbicida no meio ambiente, em águas, né? Então, se tiver, a gente pode verificar se tiver muito Espécies diminuindo e naquela região tem a A utilização, a aplicação daquele herbicida Pode concluir que, também, que A utilização dele está sendo muito maior Do que é permitido. Então, é uma pesquisa que Cutuca o governo, né? E essas pesquisas, assim, tem muita... Muito debate, né? É fora da biologia, né? É um pouco biologia, mas também um pouco político, né? Político, é E esse tipo de pesquisa, ele cria muito debate, né? Principalmente no pessoal da conservação, ele quer muito que a gente mostre Como vai impactar, como a gente vai promover uma melhora na política de conservação, né? Então, esse tipo de pesquisa, ele tem muito esse viés de um lado político, outro lado científico, né? E é aí que a ciência entra, né? Para melhorar, não só o... Para melhorar, não só a nossa relação com o ambiente, mas também promover que novas políticas sejam criadas, né? Sim, sim. Então, queria agradecer a presença, ter acertado o convite de gravar, né? E mais alguma coisa? Aproveitar o espaço, o espaço aqui é seu, cara Então, o pessoal que faz biologia, faz engenharia, né? O pessoal que pretende continuar na academia, criar ciência Então, vocês vão ter um futuro bom, né? Porque a ciência é uma coisa importante para a sociedade, né? Então, continue com foco e se prepare, porque a ciência é boa, mas também tem muitas dificuldades pelo que a gente passa Sim, sim. Mas também continue que vai dar certo e quanto mais cientista, melhor Sim, sim. Fica mais forte, né? É. Então é isso, pessoal. Mensagem foi dada. Obrigado por ter acompanhado, por estarem acompanhando a Biosabê, já que nas últimas semanas a gente fez a cobertura do evento do primeiro seminário de etnobiologia lá do CAPS E hoje a gente está saindo mais para uma conversa, um papo mais, digamos assim, científico, né? Então, espero que vocês tenham gostado da entrevista, compartilhem, curtam os vídeos e é isso. Valeu e até mais! Tchau, tchau! Tchau!